Olá pessoal, eu sou a Paula Stolfi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso semanário e empresários em destaque. Nós estamos aqui hoje com a Natália Franco Cabral, a Natália é proprietária da Mosaico Doces e nós vamos entender um pouquinho como que foi esse processo de CLT para empreendedora individual, né, Nath, por enquanto e toda a história dela, que é muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nath, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu quero falar um pouquinho como que é, assim, a questão da sua origem, né, como que é o seu núcleo familiar, como que ele era, como que foi a sua formação para te trazer aqui hoje, vamos dizer assim, para te transformar na Natália de hoje. Certo. Bem, eu tenho meu pai e minha mãe que eles estudaram bastante, trabalharam bastante durante a vida toda e minha mãe trabalhou muito com doces há muito tempo atrás, desde que eu estava na barriga dela, ela estava trabalhando com doces. Então, eu comecei a trabalhar junto com ela na Páscoa, quis muito empreender nesse ramo, só que eu empreendi apenas quando era adolescente, né. Então, levava na escola, vendia na escola e depois eu fui galgando outros caminhos, né, fui para a faculdade de Direito, que não tem nada a ver com doces e aí, depois, né, de me formar, depois de sair do meu trabalho anterior, eu decidi que eu queria trabalhar com doces. E é isso. Entendi. Então, vamos dizer, tem uma inspiração familiar já, né, tinha um berço do empreendedorismo aí e sua mãe já trabalhava com isso. E a faculdade de Direito no meio disso tudo? Eu tinha o sonho, quando era criança, de ser juíza. Fui juíza? Não. Aí, eu quis outros caminhos, eu trabalhei muito tempo na área, trabalhei como escrevente num cartório, mas eu saí, depois eu trabalhei numa agência de publicidade, que não tem nada a ver, e decidi mudar, decidi que era hora de mudar. Veio a maternidade também junto, então eu tinha que escolher entre o CLT e a maternidade e a mosaico, então eu tive que conciliar os dois e escolher no fim, né? Entendi. Bom, eu entendi um pouquinho aí sobre a sua formação, era um sonho de ser juíza, mas aí a questão do ser dona do próprio negócio ou o seu segmento, né, ou a paixão por doce falou mais alto. Como que foi isso? Era o que que saturou e foi o ponto final na maturação da ideia. Não quero mais trabalhar pra ninguém, ou eu gosto tanto dessa área que eu quero viver disso? Primeiro foi muito a área, né, realmente adoçar vidas é a minha missão, eu amo, gosto muito de adoçar vidas, você bem sabe. Sei, eu vi, é tudo muito bom, viu? Muito bom. Então eu gosto bastante, depois veio a maternidade, realmente, eu queria empreender, eu não queria mais trabalhar pra outras pessoas, saí de um emprego maravilhoso, que era a agência, mas eu saí porque eu precisava mesmo sair, não tinha mais como continuar, e aí eu decidi que eu queria empreender, que eu queria ter o meu próprio negócio, principalmente pra levar de exemplo pra minha filha, né? Entendi. Então o maternar trouxe junto esse senso de responsabilidade de ter um legado. Isso. Basicamente isso que você tava me dizendo. Isso, consertei. Tá, e sobre isso, a questão do maternar junto com o senso de responsabilidade, a gente sabe que são dois fardos pesadíssimos. Como que é gerir a carreira, né, a gestão da Mosaico e gerir a maternidade? Muito difícil, muito, muito, muito difícil, mas a gente dá um jeito, né? De toda forma a gente consegue dar um jeito. Enquanto ela não ia pra creche, agora ela vai, né? Ela tem um ano e dez meses, ela começou aí com um ano e seis meses, e agora que ela vai, agora que tem mais pessoas cuidando dela, eu consigo trabalhar de manhã, de dia, de um horário normal. Mas antes eu trabalhava de madrugada pra dar conta da maternidade e dos doces. Então eu cuidava dela de dia e trabalhava de madrugada. Então por quanto tempo, um ano e seis meses, você teve jornada dupla? Um ano e seis meses. E dormir? Que hora acontecia isso? Quando ela dormia de dia, e que era raro, que ela não dormia muito de dia, né? Você aproveitava pra descansar. Sim. Eu vou sempre a vordo desse assunto, pessoal, porque eu sei que tem muita gente, né? Muita gente aí do outro lado da tela, os nossos espectadores que acompanham, que de repente achou que o sonho acabou porque engravidou, né? A mulher nesse caso, né? Porque engravidou, porque vai ter uma responsabilidade, um chamado que eu falo que é sobrenatural, porque a maternidade chega a ser um chamado de responsabilidade sobrenatural, porque uma pessoa normalmente, sem ser mãe, ela não ia aguentar uma dupla jornada por um ano e seis meses sem dormir. Mas a mãe, eu acho que é uma questão hormonal, psíquica, espiritual, acredito que tem tudo um pouco pra trazer essa força, né? E acho que esse testemunho que a gente tá ouvindo, só tem que te motivar, te alegrar aí do outro lado, porque é possível. A missão da Nath, ela já disse aqui pra gente que é a doação a vidas, né? Talvez isso te inspire a encontrar qual que é a sua missão, né? O Nath, eu quero que você me conte assim, a empresa, ela começou exatamente como? Como que foi a formatação do nome Mosaico Doces? Ela é sazonal? Ela funciona o ano inteiro? Como que é? Vamos pelo começo, né? Ela começou com outro nome, inclusive, que era I Love It, eu amo isso, né? Mas não condizia mais, não fazia mais sentido o nome, era muito pequeno, perto de tudo que eu queria alcançar. E aí veio o nome Mosaico Doces. Quando eu tava no ensino fundamental, a gente criava um mosaico com pedacinhos de jornal, com pedacinhos... um mosaico em si mesmo, né? E aí eu decidi criar um mosaico doces que me lembra a minha infância. E é um mosaico de sabores, é uma junção de muitos sabores no mesmo lugar. Que é o caso da minha doceria, o caso da minha confeitaria. Então, eu trabalho o ano inteiro, há o ano inteiro doces. A pronta entrega existe há alguns dias, mas principalmente sob encomenda. O que eu mais vendo é na Páscoa, que é onde eu fiquei mais conhecida entre os meus amigos, entre pessoas da escola, da faculdade, entre muitas pessoas. Graças a Deus, esse ano foi um ano maravilhoso, inclusive, na Páscoa. Teve crescimento. Sim. Nossa, e a gente esperava que não, por conta da pandemia, mas cresceu cada vez mais. Eu acho que... acredito, né? Que pra gente, que é microempreendedor, cresceu muito mais agora na pandemia. O consumo... o que eu entendi, o cliente acabou comprando mais do pequeno produtor, é isso? Isso, exatamente. Isso é legal. Acho que a pandemia despertou também isso, né, gente? O lado empático, né? Sim. Você falou uma coisa muito bacana, que é sobre a questão da escolha do nome, né? O mosaico representa pra você um período feliz da sua vida. E com isso, ele representa hoje o seu negócio, a sua missão de vida. Sim, com certeza. É tudo pra mim. Muito bacana. Tanto que eu chamo de segunda filha, né? Primeiro a e-mail e depois a mosaico, no caso. E quantas horas hoje você consegue dedicar diariamente pro seu negócio? Eu trabalho de segunda a sábado. Eu trabalho em horários flexíveis, né? Então, basicamente, por dia vão oito horas. E de sábado eu diminuo, porque tem também a e-mail já comigo, então a gente já diminui o horário. Mas na Páscoa, por exemplo, a gente trabalha virado, várias horas por dia. Mas é mais por conta da demanda da Páscoa. Geralmente é... É sazonal. É. Certo. A gente vai... E já volta com essa história super emocionante, que é a da Nath e da Mosaico Doces dela. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Tchau. 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 E aí Olá pessoal! Estamos de volta com a Nathália Franca Abraula, proprietária da doceria Mosaico Doces. A doceria dela é Fica Americana e ela vai contar um pouquinho mais para a gente agora sobre processo produtivo, sazonalidade do mercado e os desafios de maternar e empreender ao mesmo tempo. Bem, eu trabalho sob encomenda Que eu acredito que seja a melhor forma hoje em dia de trabalhar De acordo com trabalhar em casa Então pra mim é a melhor forma Tudo que sai mais fresquinho A gente pode trabalhar com personalizados de forma mais bacana e abrangente Então a gente consegue alcançar mais pessoas no personalizado Enfim, eu prefiro, gosto bastante assim de trabalhar sob encomenda Trabalho muito com bolos também Então a gente precisa de um período assim pra poder fazer esse bolo Ele é mais exclusivo porque é pra cada pessoa Então se você tem um sonho, a gente pode transformar ele num bolo pra você Então eu gosto bastante dessa parte de sob encomenda A pronta entrega eu gosto muito de trabalhar com doces rápidos de comer Então brigadeiro Que são doces mais que lembram a gente da infância mesmo É o brownie famossérrimo Amo Ainda mais agora que está super chocolatudo Então, eu ia te perguntar sobre isso A questão do personalizado Acho que demanda tempo pra você desenvolver o projeto Vamos pensar assim Porque o bolo não deixa de ser um projeto Se ele vai ter uma decoração Que cor que ele vai ser E tem que ter a data do evento É um produto perecível E a questão, acho que de A escolha por trabalhar sob encomenda Tem também a ver com a questão financeira De reduzir a perda e tudo mais? Também Porque como a gente quer trabalhar sempre com produto fresco Não tem como a gente Ah, vou fazer aqui semana que vem Se não vender hoje, vende semana que vem Não é assim Eu gosto de trabalhar tudo bem fresquinho Acabou de sair Vai ter baixado a qualidade Sim, então a gente tem que vender sempre Na maior qualidade que tiver o produto E é frustrante, viu? Como consumidora, né? A gente às vezes paga até mais cara Em docerias famosas aí pela cidade E você vai comer um bolo O bolo tá seco Dá vontade de chorar É de verdade Sim É triste E Nath, sobre estacionalidade Você já me sinalizou aqui pra gente Que a Páscoa é São Natal E a segunda melhor data de venda É o Natal É o Natal? A melhor data A segunda melhor data é o Natal Porque vem o chocotone Vem as lembrancinhas de Natal Às vezes a pessoa não quer gastar tanto Indo ao mercado Ou quer dar uma lembrancinha personalizada O Natal é a melhor época Então a sua confeitaria hoje Ela é completa Pelo que eu entendi Vai desde bolo personalizado Pode ser de aniversário Bodas Casamento Seria isso? Sim Aí na Páscoa tem a linha de ovos de Páscoa Que é muito mais voltada pra chocolates E tem outros tipos de produtos No seu cardápio também Você quer apresentar um pouquinho pra gente? Explanar um pouquinho sobre o que você vende? Tem bastante gente lá Que com certeza vai ficar curiosa Ah, com certeza Então eu trabalho bastante com brownie Principalmente com chocolate Mas bastante com brownie Com brigadeiro Com palha italiana Com cookie Que é uma coisa nova Que eu trouxe pro meu cardápio É um doce maravilhoso Maravilhoso Bolos, né? Bolos altos, estruturados E bem personalizados Doces personalizados de festa infantil Doces de casamento Então eu gosto de trabalhar com todas as áreas Tem uma linha fina de doces Tem uma linha fina de doces então Porque doce de casamento É aquela linha de doces mais finos, né? Sim Que tem que ter toda uma apresentação diferente Sim Tanto doces, tanto bolo de casamento, né? Eu faço os dois O bolo que vai na mesa do bolo mesmo Não aquele bolo de corte Entendi Tanto que tem em casamento Que fala Nossa, mas parecia fake E não é de verdade Então o seu bolo substitui o bolo fake Sim Muito bacana Deve ser lindíssimo, né gente? Sobre a pronta entrega Tem dias da semana específica Que você gosta de trazer? Sim De sexta-feira Principalmente de sexta-feira Então o final de semana Que o pessoal se organiza E libera a dieta Você acha? Como que é? É Mas tem gente que gosta Na segunda, né? Mas eu De quinta e de sexta São os dias que mais saem E agora a gente tá arrumando, né? Ajustando os últimos pontos assim Pra colocar no iFood também Ah, muito bacana Isso é muito legal, gente Olha Então muito em breve Mosaico doces no iFood Com... Aí comprou delivery É felicidade demais É muita praticidade, né? A gente tá nos últimos ajustes Da plataforma E de alguns testes De entrega mesmo Pra chegar o produto do jeito Que saiu da nossa confeitaria Chegar perfeito pro cliente também Entendi Tem essa preocupação De não cair a qualidade Por estar usando um sistema delivery De ampla escala Muito bacana Nath, eu tenho uma pergunta Pra te fazer aqui É... Sobre a questão De pessoas com necessidades alimentares Ou restrições É a palavra correta Alimentar Eu sei que você atende Pessoas com restrição alimentar De ovo Tem mais algum nicho aí Que você... Que o cliente pode te procurar Por que que você resolveu Atender esse nicho de cliente Eu atendo alguns Bem específicos Ainda não é uma área Que eu abrangi tanto Porque... Depende de muitos fatores A gente não pode Uma pessoa que é alérgica ao ovo Pode nem ficar perto de um ovo Então a gente tem que tomar muito cuidado É... Faça alguns doces veganos Alguns doces... Mais saudáveis também, né? E principalmente agora que eu tenho a minha filha Então eu gosto bastante de... De pensar em alternativas O doce que eu gosto bastante Pra uma alternativa Que ela possa comer E não tem açúcar Então tem o lado... A preocupação nutricional Sim Entendi Tem essa preocupação também Já fiz doce Pra quem não pode ir com ovo E pra quem não pode ir com leite também Peguei uma encomenda Por exemplo, né? Que ela tinha vários docinhos comuns, né? Que ia ovo, leite E tinha um que não podia ter E eu fiz aquele um específico Então a gente consegue personalizar Até nesse ponto também Isso é muito bacana Porque de repente você tem aí, né? Conhece alguém que tem uma restrição alimentar E... E a gente tá falando de maternidade também E vai numa festa infantil E explicar pra criança Que ela não pode comer o bolo Ou que ela não pode comer o brigadeiro É complicadíssimo, né? Nath É uma opção a mais Pra você estar colocando Dentro da sua festa É... A gente vai agora Pra um breve intervalo E já já a gente tá de volta Pra entender um pouquinho mais Sobre a Mosaico Doces Estamos apresentando Empresários em Destaque Na hora de fazer suas compras Do dia, da semana e do mês Escolha sempre o Supermercado Balã Tudo em gêneros alimentícios DGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato É no Supermercado Balã Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balã Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-62-4724 Balã Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 No centro de Santa Bárbara Supermercado Balã Presente no seu dia a dia Qualidade sempre Hoje e amanhã No Supermercado Balã Da prazer e alegria Tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem Tem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer Esportivo O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante esportivo Têxtil Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Olá pessoal Estamos de volta aqui com a Natália Franco Cabral Proprietária da Mosaico Doces Uma doceria que pensa um pouquinho fora da caixa Que traz junto com ela a questão da maternidade recente Ela tem uma bebezinha de um ano e dez meses E atende aí um público específico Com algumas restrições alimentares também O Nat Uma pergunta que me surgiu Hoje como que você faz Melhorias no seu negócio Treinamentos Vamos dizer Sendo que você Você mesmo sendo a confeiteira Como que você traz inovação Pra dentro do seu processo De produção e tudo mais Muito estudo Eu procuro sempre procurar referências também Principalmente as internacionais Que elas são ótimas Na personalização mesmo Diferente Fora da caixinha Eu gosto bastante Eu gosto bastante daquela confeitaria intuitiva Que é afetiva Sabe? Que te abraça Você tá olhando pro seu bom sonho E te abraçando ao mesmo tempo Que eu gosto bastante Que mais? Tem um fundo emocional Então em tudo que você faz Sim, tudo E acho que esse período Tem tudo a ver também Com a questão da bebezinha ainda Acho que essas emoções Ficam mais afloradas Talvez você tenha até mais facilidade Pra ter esse feeling aí do cliente Perceber o que ele tá precisando Naquele momento Tanto que o que eu falo bastante É que os doces são feitos Com muito amor e carinho E eu fico muito feliz Quando eu consigo levar O que eu aprendi Desde os meus 12 anos Que eu faço os doces Até hoje Então eu estudo bastante referência Eu estudo bastante Youtube Que tem bastante coisa bacana Confeitarias de outros lugares De outras regiões De outros estados Inclusive Gosto bastante De curso Também faço alguns cursos E sempre procurando melhorar Aprimorar também Trazer o que o cliente gosta também Pra confeitaria Então é um negócio profissional É a sua fonte de renda A ponto de você investir frequentemente Dedicar tempo aí pra estudar Inclusive investir nesses cursos Que eu acredito que a maioria Não seja gratuito, né? Não E são caros? São São bem caros Eu imaginei Hoje dentro da Mosaico Além da confeiteira Chefe Vamos dizer assim De produzir os doces O que mais são as suas atribuições? Tudo praticamente, né? Esperando um pouquinho pra gente Sobre como que é O dia a dia A divulgação O pedido Como que funciona Desde o primeiro contato do cliente Até a entrega? O cliente ele vem até mim Principalmente pelo WhatsApp É por onde eu consigo mais clientes Né? Onde vem mais E principalmente também pelo Instagram Então o Instagram Ele é a nossa vitrine, né? Se a gente não deixar ele arrumado É a nossa casa Se a gente não deixar arrumado A gente não pode receber ninguém Sim Então lá eu posto constantemente produtos A maioria dos posts que tem lá É sobre os nossos produtos Então é mostrando mais, né? E o cliente vem até a gente Por conta disso Principalmente E depois a comunicação Vem pelo WhatsApp, né? E aí a gente conversa A gente estabelece Data, horário Tudo certinho Da retirada Que é uma parte que eu tirei Do meu trabalho, né? Que é a parte de entrega Eu não faço mais entregas por isso Porque se não ficava pra mim também Entendi Era só mais uma Atribuição pra você Produzir Embalar E ainda tinha que ter A preocupação de entregar Sim E a gente precisa fazer Testes antes, né? E é tudo eu também Tudo eu que faço teste Levo pra família Pra amigos Que me apoiam bastante Levo pra eles provarem Os testes Principalmente Quem mora mais perto de mim Que já dá mais certo, né? Fica mais fácil Sim Fica mais fácil A parte de marketing, né? De postar De escrever legendas Sou tudo eu De lançar alguma coisinha Nos e-stores Também Tudo eu O que eu conto Com outras pessoas É a parte que eu não sei Que é a parte De tráfego pago Nessa parte A gente precisa De uma segunda pessoa Pra nos ajudar mesmo Entendi Você tem uma pessoa aí Que te dá suporte Vamos dizer Tem uma agência Te ajudando nesse segmento Isso Tem uma pessoa Que trabalha nessa parte Do tráfego Tem uma pessoa Que me ajuda Em datas sazonais Também Com as fotos Ela é maravilhosa Com as fotos também Sim Que são as ajudas externas, né? E quando Em período sazonal Páscoa, Natal Eu tenho também Colaboradores, né? Que é a minha mãe Já que ela me levava Pra trabalhar com ela Trouxe ela Pra trabalhar comigo Tá certo E também A Manu Não sei se eu posso Falar o nome Claro, pode Com certeza A Manu Que também ajuda Bastante Tanto na Páscoa Tanto no Natal Então Quando são as datas Mais corridas Mais Com maior demanda, né? Sim Então aumentou a demanda Você chama uma galera Essa que não é fixa Mas você já tem ali Os seus freelancers Vamos dizer assim Que estão na manga Isso Se apertou Um casamento grande Por exemplo Você também solicita Essa ajuda externa Isso Quando eu não chamo Meu marido Meu pai A gente chama Família principalmente Pra ajudar, né? Empresa familiar, né? Então agrega Todo mundo Muito bacana Eu acho que com isso Você também consegue Transmitir Todo esse carinho Esse afeto Que você coloca Sempre nas palavras Se pontua isso Várias vezes Que é isso Que você quer entregar Pro seu cliente Eu que já fui Sua cliente Muitas vezes Posso atestar Que chega pra gente Cada mordida É um abraço de mãe Nath E hoje Por exemplo O nosso cliente aqui Ele quer fazer Uma encomenda Ele quer conhecer Sobre os seus doces Ele quer conversar com você Fazer um orçamento, né? Porque Acho que a maioria Das pessoas Que vão fechar Algum pedido Hoje Faz orçamento antes Onde eles te encontram Como eles falam com você Eu queria que você Fizesse aí As considerações Pra gente Bem Você pode me encontrar No Instagram Pelo Arroba Mosaico Doces No Facebook É o mesmo Arroba também Mosaico Doces Ou no WhatsApp Que é o 19 9 9 4 3 6 6 1 0 1 Muito bom Eu sou sua fã Há muitos anos A Natália teve o carinho De desenvolver um brownie Pro meu filho sem ovo Meu filho é Tem essa restrição alimentar, né? E aí Eu como mãe Deve ter muitas mamães Aí também do outro lado A gente nunca esquece, né? Quem beija o meu filho Adoça a minha boca E a alegria do Pedro De comer brownie, gente Foi indescritível Porque desde que ele nasceu Ele não experimentava Só via O brownie bombou Uma época Surfou na onda De Doce da Moda E Eu não vou esquecer Desse ato De gentileza, né? E ela falou Vou fazer um teste Eu não sei se vai funcionar Funcionou Foi muito legal Eu deixo aqui O meu testemunho De agradecimento Pra você E com você Que está aí do outro lado Não desista Não é a maternidade Que pode te parar Porque acredite Nós, mulheres Principalmente Somos imparáveis Um grande beijo Pra vocês Obrigada, Nath Por ter vindo Ter doado seu tempo E estar aqui com a gente Contando a sua história Dizendo que é possível Acreditar no seu sonho E fazer com que ele seja verdade Um super beijo E até semana que vem Tchau 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 Tchau